Bora fazer um bom feijão, um feijão gostoso. Como que eu faço? Na hora de cozinhar, na água, o que que eu coloco? Uma cebola para cozinhar junto com o feijão, assim já tira toda aquela acidez do feijão, é muito bom. Porém, a cebola costuma azedar o feijão, se ele tiver azedo, você vai fazer assim, você vai ferver ele, tira toda essa água branca que fica, toda a água branca, depois que sai, deixa só o feijão, você coloca um pouquinho mais de água, tempera novamente, pronto, seu feijão estará salvo. Não é bom? Eu faço isso sempre dá certo. No caso aqui, esse feijão, ele tá cozido, tá perfeito, mas caso aconteça, fica sempre essa espuma, né? Então, você ferve de novo o feijão, vai acumular essa espuma, você retira a espuma e retempera.